Senhora, seu Rolando Lero! Amado mestre, aqui está o seu discípulo que apenas deseja... Deseja me enrolar. É isso que o seu desejo, o senhor não passa de um patife enrolador. Me responda, quem comeu Tom Sardinha? Amado mestre, recapitulando fatos históricos, chegaremos fatalmente à conclusão de que... De que o senhor está querendo me enrolar, mas não vai responder a quem comeu Tom Sardinha? Amado mestre, procurando ser bastante objetivo, embora sentimentalmente abalado... Eu devo confessar que tal assunto me deixa assim, com a voz embargada. Embargada. Traduzindo, o senhor não sabe quem comeu Tom Sardinha. Amado mestre, devo confessar, para ser franco, eu nem sabia que ele era. Ele era o quê? Ele era o bicho. Mas que susto, cara! Eu pensei que ele ia dizer bicho! Vai dar zero, zero para os dois, senhor Bittonomeu. Explique para eles e para a classe toda, quem comeu Tom Sardinha. Dom Pedro Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil, foi devorado pelos índios caetés, que praticavam a antropofagia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.